O Internacional segue no CT Parque Gigante a sua preparação para a estreia no Campeonato Gaúcho no próximo domingo contra a equipe do Avenida no Estádio Beira Rio. E mais uma vez na atividade, Lucas Alário acabou chamando a atenção com mais um golaço. O atacante argentino será grande novidade no time do técnico Eduardo Cudê na partida do próximo domingo. A gente também fala de uma ótima notícia fora das quatro linhas, porque Alain Patrick e Gabriel Mercado voltarão mais cedo aos gramados com a camiseta do Internacional. A gente também traz detalhes da estratégia do Inter para conseguir a liberação antecipada de Borré, que já será jogador do clube pelo menos no meio da temporada. A gente traz detalhes sobre Thiago Maia, porque o negócio pode acabar melando. E Tyson, pode acabar voltando ao Beira Rio? A gente fala sobre tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Fala minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Just Repórter. E nesse conteúdo a gente vai trazer todos os detalhes de tudo que aconteceu no noticiário do Inter nesta quarta-feira, porque tem detalhes importantes, principalmente envolvendo o mercado de transferências e a preparação do Inter para a estreia do Campeonato Gaúcho no próximo final de semana. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações para aqui. E é claro que esse vídeo de todos os outros tem o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país, a casa de apostas que eu utilizo. E aí tu pode aproveitar também o código dias para ganhar 20% de freebet no teu primeiro depósito e sair brincando lá em KTO.com. O Campeonato Gaúcho começa só no final de semana, mas tem Campeonato Carioca já rolando. No final de semana, além do gauchão, tem o Paulistão, tem o Campeonato Mineiro. Vão começar agora os estaduais e são mais jogos para vocês se divertirem. Tem NBA também, tem muitos esportes. Vai lá em KTO.com e dá uma brincada, tá certo? Bom, pessoal, o Internacional que treinou hoje somente em um turno. O Inter que ao longo dos últimos dias vem treinando em dois turnos, pela manhã e à tarde, no CT Parque Gigante. Hoje treinou somente à tarde, com portões fechados para imprensa. E a preparação para encarar o Avenida no domingo, estreia colorada em 2024 e também no Campeonato Gaúcho, vai sendo finalizada. A gente já comentou aqui, são pelo menos cinco desfalques. O goleiro Rocheio e o volante Matheus Dias no Departamento Médico. Alan Patrick e Mercado suspensos por conta da confusão contra o Caxias na semifinal do gauchão do ano passado. E o Maurício, que já está na Venezuela para a disputa com a seleção brasileira do pré-olímpico, segue a preparação para as Olimpíadas de Paris. E na atividade de hoje, mais uma vez, o destaque foi Lucas Alário, atacante argentino já regularizado no BID, que vai começar a partida do próximo domingo na vaga do Alan Patrick, formará a dupla com o Ener Valencia. E, mais uma vez, foi um dos destaques da atividade. Inclusive, o Inter fez questão de publicar nas suas redes sociais esse golaço aí que vocês estão vendo do Lucas Alário, do atacante argentino, colocando a bola no ângulo do Kehler. Ele que vai ser também uma das grandes novidades para a próxima partida do Internacional, a estreia na temporada 2024. Falando em ótimas notícias, também pensando no Campeonato Gaúcho, hoje o Inter teve uma vitória nos tribunais. Gabriel Mercado e Alan Patrick, que estão suspensos ainda, mas estariam suspensos por seis partidas, pelo menos metade da primeira fase do Campeonato Gaúcho, tiveram as suas penas reduzidas no TJD. O Internacional conseguiu diminuir de seis jogos de suspensão por conta daquela confusão que eles se envolveram com os jogadores do Caxias na semifinal do Gauchão do ano passado, reduziram de seis jogos para dois jogos. Quatro jogos de diferença, uma redução de quatro jogos que o Inter vai compensar pagando uma multa, com cestas básicas, com valores e outras formas de compensação. Porém, cabia recurso. O TJD pediu recurso e vai ter um novo julgamento no dia 25 de janeiro, na próxima semana, para definir se de fato vão ser esses dois jogos ou se vai voltar para os seis jogos de suspensão para o Alan Patrick e para o Gabriel Mercado. Pelas pessoas que eu conversei hoje, o Inter está convicto que vai ficar nesses dois jogos e que eles vão cumprir os dois jogos e voltar na terceira rodada, dia 27 de janeiro, sem ser nesse próximo final de semana, no outro. No outro sábado, quatro e meia, quando o Inter entra em campo do Beirahil, sábado à tarde, contra a equipe do Ipiranga de Erechim. E aí, muito possivelmente, o Mercado e o Alan Patrick já em campo pelo Internacional. Vamos avançar para o mercado de transferências? Eu quero aqui começar falando sobre Thiago Maia. Muita gente tem perguntado quando o Thiago Maia vai fechar com o Inter, o que falta de fato. E assim, é aquilo que eu já tinha conversado com vocês há alguns dias atrás. Eu tinha escutado de uma pessoa do Inter que a negociação pelo Thiago Maia estava menos avançada, por exemplo, do que o Inter tinha de avanços pelo Fernando. O volante que tinha rescindido com o Sevilha acabou preferindo ficar em Goiânia com a sua família e fechou com o Vila Nova. Então, assim, o Fernando estava acertado em tudo com o Inter. Só tinha que vir a Porto Alegre e assinar. O Thiago Maia não está nesse estágio ainda. Ele tem o acerto com o Inter, mas o Inter ainda busca um acerto com o Flamengo. A gente já comentou aqui ontem à noite que o Corinthians está entrando no negócio e o Flamengo possivelmente fará um leilão pelo volante de 26 anos. E o que a gente recebe hoje é de que outros clubes, além do Corinthians, também estão interessados no Thiago Maia. Então é um negócio que fica mais difícil e com uma probabilidade maior de quem sabe até melar. Porque o Inter ofereceu 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais. O Flamengo pagou 4 milhões de euros há 3 anos atrás para tirar ele do Lille e da França e está querendo pelo menos 5. O Flamengo acha que ele até se valorizou e pode cobrar 5 milhões de euros para vender o Thiago Maia. Então esse negócio já vai ficando um pouco mais difícil para o Internacional. Outro negócio que chama muita atenção e, obviamente, todo mundo pergunta é em relação ao Rafael Borré, que já foi anunciado como jogador do Internacional na última quarta-feira. E hoje, quinta-feira, não temos atualização e a tendência é que a gente não tenha atualizações nos próximos dias sobre a liberação antecipada ou não do Rafael Borré. Isso porque a estratégia do Inter agora é dar uma acalmada. O jogador já está anunciado, ele chega pelo menos no meio do ano. E sim, nas próximas semanas o Inter deve voltar um contato com o Werder Bremen para tentar a liberação antecipada do atacante colombiano, que o Inter comprou os 80% dos direitos junto à entrar em Frankfurt da Alemanha e ele vai ter um vínculo com o Inter até dezembro de 2028. A estratégia agora é esperar, torcer para que o Werder Bremen não tenha uma situação dificultada na Bundesliga, na primeira divisão da Alemanha, para não ter tanta necessidade, mais do que já tem, pelo time ser fraco do seu principal jogador, que é o Rafael Borré, e contar com a ajuda do atleta. O Rafael Borré quer vir agora para o Internacional, ele deixou isso claro nos contatos que teve com o presidente Barcelos lá na Alemanha, que ele não quer esperar até o meio do ano, assim como o Inter não quer esperar. Então o Inter acredita muito nesse gelo no Werder Bremen, que o Werder Bremen pode melhorar no campeonato alemão e não ter tanta necessidade de ter o Borré por lá, e também na pressão que o jogador vai fazer. Um dos intermediários do negócio entre Inter e Borré é o empresário italiano. Tem o empresário italiano, o empresário do Borré, que é argentino, e o empresário espanhol. O empresário italiano é quem está fazendo a mediação de Inter e Werder Bremen para que tenha essa liberação antecipada do atacante colombiano. O Inter sabe que é difícil, mas acredita nessa estratégia aí para que tenha êxito e o Borré chegue o quanto antes em Porto Alegre. Para a gente fechar, gente, vamos falar do assunto Tyson, porque repercutiu muito nas redes sociais, porque ontem foi aniversário do Tyson, ele fez 36 anos, está jogando no PAOC da Grécia, e o último clube dele foi o Inter. Todo mundo lembra como ele saiu, aqueles xingamentos em uma live com um streamer destinados ao presidente Alessandro Barcelos. Só que muita gente quer que um dia o Tyson volte ao Inter para refazer a sua imagem. A gente sabe que é a vontade do Tyson. E ele respondeu o post do Inter ontem de feliz aniversário para ele, colocando o seguinte, se eu não tivesse brigado com quem não merecia, se eu tivesse sabedoria e não agisse de cabeça quente, se eu não tivesse sido tão cabeça dura, talvez eu estaria hoje junto com a minha nação, ao meu clube tão amado. Sou grato por tudo que vivi aí e fico extremamente feliz e honrado. A gente sabe e a gente vê nas redes sociais os movimentos do Tyson, do irmão dele, que também é um cara muito presente em Twitter, Instagram e outras redes sociais, fazendo uma certa, não vou dizer que pressão, mas deixando claro nas redes sociais que a vontade do Tyson é voltar e refazer a imagem dele com o Inter. E essa é a informação que a gente já ouviu de diversas pessoas do staff próximas do Tyson. Mas a gente também sabe que, apesar dele ter pedido desculpas para o presidente Alessandro Barcelos, não diria que reatado a relação, mas deixado tudo no 0x0, não é a vontade hoje do Inter e nem uma tendência de um retorno do Tyson. Ele ainda tem contrato com o Paok da Grécia para essa temporada de 2024. É o principal jogador do time, um dos principais jogadores da Liga Grega e não existe hoje essa possibilidade de um retorno do Tyson. Tu aceitaria, quem sabe, uma possibilidade de retorno do Tyson ainda para essa temporada? Seria importante? Deixa aqui nos comentários, tá certo? E não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.